Opa Duelistas, aqui é o Joe e esse é um vídeo de complemento do vídeo recente que eu fiz sobre o youtuber que foi barrado de um torneio lá no Japão, porque ele não sabia falar japonês. Nos comentários desse vídeo eu fui informado de que existe um regulamento novo da Konami lá no Japão que proíbe que estrangeiros participem de torneios nacionais no Japão. Eu fui pesquisar tudo direitinho e realmente existe esse regulamento, foi criado recentemente no começo do ano 2024, a Konami anunciou pra muita gente e deu bastante polêmica. Então eu resolvi trazer esse regulamento pra vocês, já que na época eu não sabia disso, não tava nem ciente desse regulamento, mas agora eu estou trazendo pra deixar vocês bem informados e explicar tudo direitinho sobre esse assunto. Então por favor já deixa logo o like no vídeo, se inscreve no canal se você for novo, compartilha esse vídeo com seu amigo e ah, se você não viu o primeiro vídeo, você tem que ver, porque lá eu explico muita coisa que não tem nesse vídeo aqui. Então o link vai estar passando aí nos cards, vai estar na descrição, então vê primeiro esse vídeo e depois volta pra esse, porque senão você vai ficar boiando. Então é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, então nesse vídeo eu vou ser bem direto, como todo mundo sabe, lá no Japão eu uso o sistema do OCG. No vídeo anterior que eu fiz, eu explico tudo sobre como funciona o OCG e as diferenças dele pro TCG, então vou deixar o link do vídeo na descrição e também passando em algum card aí pra você ver aquele vídeo primeiro e depois voltar pra isso pra você entender bem o contexto e a história que aconteceu com esse youtuber que acabou sendo barrado de um torneio lá no Japão. No começo do ano a Konami divulgou nas regras do campeonato japonês de Yu-Gi-Oh, campeonato nacional, que os torneios no Japão só seriam permitidos para cidadãos japoneses que tivessem a nacionalidade no país. Ou seja, estrangeiro que tivesse lá trabalho, tivesse morando lá, mas que não tivesse a nacionalidade japonesa não ia participar. Ou seja, você poderia estar, sei lá, 5 anos no Japão, se você não tiver a nacionalidade você não pode participar do campeonato nacional japonês. Isso foi uma regra específica criada só para o campeonato nacional japonês. Em nenhum outro país do mundo possui essa regra de proibir estrangeiros sem nacionalidade, já que em outros campeonatos como nos Estados Unidos e no campeonato europeu é permitida a participação de estrangeiros desde que eles moram no país e comprovem que residem lá mesmo, que eles tem uma residência fixa, trabalham lá tudo certinho, estão com os documentos tudo em dia. Basta levar isso e você consegue jogar o torneio numa bolsa, você só precisa de um comprovante de residência e pronto, você não precisa ter a nacionalidade do tal país. Portanto, essa regra de ser obrigatório ter a nacionalidade para jogar o torneio é específica do Japão. A Konami criou só para o torneio nacional japonês. Nos outros torneios, a única diferença é que se você for um estrangeiro residente no país, você vai ter que levar um comprovante de residência, levar uma conta de luz, uma conta de água e você pode fazer sua inscrição numa boa e jogar o torneio. Isso só comprova o quão isolado é o OCG japonês, já que eles não querem jogar com estrangeiros de jeito nenhum. Não importa nem se o estrangeiro é da Ásia, eles jogam o OCG também, eles não jogam, eles só jogam entre eles mesmos, só entre japoneses. Isso é um negócio muito bizarro, porque até no Brasil é muito comum que uruguaios e argentinos venham jogar os campeonatos aqui. Mesmo a gente ter uma grande rivalidade com argentinos, a gente é doido para atacar um soco no argentino, mas eles vêm aqui e jogam no burro. Então no Brasil sempre temos jogadores da Argentina e de outros lugares da América do Sul vindo jogar torneios locais e torneios regionais daqui, já que o nacional brasileiro também só é permitido que jogue quem tem residência fixa no Brasil. Então isso é algo específico do Japão, como eu falei, os japoneses não gostam de jogar com pessoas de outros países. Eles só jogam com os próprios japoneses e eles evitam até mesmo a galera da Ásia, eles não participam do campeonato asiático, eles não jogam com chineses, eles não jogam com coreanos. Eles só enfrentam realmente estrangeiros do campeonato mundial, que aí não tem opção, tem que enfrentar mesmo. Mas lembrando, esse regulamento só funciona para o campeonato nacional. Então a questão que eu trouxe do youtuber, que acabou sendo barrado de alguns torneios, foi só por puro preconceito mesmo, já que mesmo esse regulamento não proíbe. Já que campeonatos de lojas são campeonatos locais, a Konami não tem nada a ver com eles, essa regra não se aplica a eles e o mesmo vale para campeonatos regionais. Ali mais ou menos entre março e maio, quando saiu essa notícia, esse anúncio da Konami, dessa regra de que só pode jogar no Japão com a nacionalidade japonesa, muitos blogs de notícias para estrangeiros residentes no Japão repercutiram o caso. Já que lá no Japão existem muitos sites de notícias para quem fala português, para quem fala inglês, para que eles fiquem sempre atualizados com notícias envolvendo estrangeiros. Então deu uma baita polêmica, muita gente comentou sobre isso no Twitter. Muita gente que mora no Japão, que tem uma residência legal lá, que tem tudo certinho, mas não tem a nacionalidade, ficou revoltado, porque não vai poder jogar o campeonato nacional de Yu-Gi-Oh. Ou seja, o cara teria que viajar para o seu país natal, para poder jogar no seu país natal e depois voltar para o Japão. Olha que negócio paia, nada a ver, bicho. E sabe, isso é uma regra muito sem sentido e, sei lá, bem chata, porque bastaria o comprovante de residência, igual é nos outros países. Porque para o cara que mora no Japão, trabalha lá, estuda lá e só tem o visto mesmo para ficar lá, não possui a nacionalidade, é bem chato para esse pessoal, porque ele nunca vai poder participar de nenhum campeonato nacional lá no Japão. Ele só vai poder assistir mesmo e participar de campeonato regional e campeonato local. Ele não vai poder participar de um competitivo mais forte como o nacional, que dá direito a participar do campeonato mundial. E dizem que é justamente essa questão de alguém com nacionalidade participar, para que no mundial sempre tenha alguém do Japão. Para sempre ter a bandeirinha do Japão lá no meio, já que geralmente o Japão é o lugar sede dos torneios da Konami. Esse ano, se eu não me engano, vai ser nos Estados Unidos, não tenho certeza, mas sempre, quase sempre é realizado no Japão esse torneio lá em Tóquio. E por isso é necessário sempre ter algum japonês lá no meio, que tenha a nacionalidade japonesa para ficar a bandeirinha do Japão lá no canto. É uma coisa bem nacionalista, mas é complicado para o pessoal que mora lá e que não tem uma nacionalidade. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer, só se contentar em jogar em local e campeonatozinho simples. Pelo que eu sei, não é muito fácil você conseguir uma nacionalidade japonesa. Eu não tenho muita certeza disso, mas eu tenho alguns amigos que moram no Japão e, pelo que eu sei, você precisa se casar. Não é muito fácil conseguir essas coisas por lá, não. Então, esse regulamento da Konami também quebrou muitos argumentos do pessoal que veio no meu vídeo falar que o rapaz tinha sido barrado dos torneios só porque ele não sabia falar japonês. Meu amigo, depois dessa regra, até quem fala japonês fluente vai ser barrado no campeonato nacional. Não importa se você tem japonês fluente, se você mora no Japão há anos, só importa que você tenha nacionalidade. E, muito provavelmente, esse regulamento da Konami barrando estrangeiros do campeonato nacional vai ser usado por muitas lojas do Japão para banir estrangeiros e proibir eles de jogarem nessas lojas. Eles vão, com certeza, dar um jeito de usar isso para impedir. Já que sem essa regra, os caras já impediam... Imagina os caras tendo essa regra agora para deturpar e usar como quiser. No meu último vídeo, eu vi até algumas pessoas defendendo, dizendo que o campeonato japonês tem que ser só para os japoneses. Estrangeiros não podem viajar só para lá para jogar e pronto. Mas, isso não é assim em nenhum canto do mundo. Nenhum estrangeiro pode viajar só para jogar o campeonato nacional. Como eu falei, os argentinos e os uruguaios vêm aqui jogar outros tipos de campeonatos regionais, locais, essas coisas assim. Mas, o campeonato nacional é reservado só para os residentes daquele país. O problema é que o Japão não permite nem estrangeiros residentes jogarem o país. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Um vídeo rápido de atualização, porque eu não podia deixar essa informação passar. Eu até tinha chegado a ver essa notícia em algum lugar, mas eu não tinha me tocado na época em que eu tinha gravado aquele vídeo. Mas, aí está a informação para vocês. Vou deixar o link de fontes dessa informação na descrição. Então, deixe o seu comentário, a sua opinião. E nos vemos em breve com mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Fui.